Relaxa e respira. Continua respirando e presta atenção na sua respiração. Respira. Presta atenção naquilo que te faz viver. A sua respiração. Percebe que você tem dedos nos pés. Mexe eles. Pé esquerdo e pé direito. Canelas. Joelhos. Coxas. Quadril. Cintura. Tronco. Pescoço. Braços. Cabeça. Cabelo. Olhos. Nariz. Boca. Língua. Garganta. Pulmão. Estômago. Intestinos. Rins. Pâncreas. Fígado. E por aí vai. Você é uma máquina perfeita. de vários sistemas. De vários sistemas. Acoplados. Um no outro. O seu sistema muscular. O seu sistema muscular. Acoplado ao seu sistema sanguíneo. Acoplado ao seu sistema nervoso. Acoplado ao seu sistema bioenergético. Acoplado ao seu sistema nervoso. E por aí vai. Uma máquina perfeita. que quando você vai dormir. Se mantém perfeito. Até que você desperta. para o dia-a-dia. Percebe que existe uma inteligência que mantém tudo funcionando. Você só percebe quando algo está errado, que alguma coisa está desarmônica. Respira e se infla dessa perfeição agora. Agora, você percebe que à sua volta existem várias outras máquinas perfeitas, assim como você. Seus pais, seus filhos, seus bem-ês, seus amigos, seus vizinhos. A vida coleciona todas essas perfeições. E se mostra como uma perfeição maior ainda. O conjunto de tudo isso junto, misturado. Aonde você é a lei. E nada que você faça tem o poder de romper esse equilíbrio. Então, assume. Assume agora esse poder. O livre-arbítrio. A lei. O funcionamento. De que você pode. 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 Respira e se enche desse poder. E você começa a encher como um balão. E a subir. Tudo está certo. Você não está se colocando acima dos outros. Você apenas está subindo. E se elas quiserem, elas também podem. Se não quiserem. Se não quiserem, fiquem aonde elas estão. E você continua subindo. E se inflando de poder. Eu posso. Eu sou a lei. E você fica acima. De todos os outros. E daí. Você vê. E o que eles fazem ou deixam de fazer. Não mudará em nada. O que você sente. Livre. Solto. E solto. Para ser você mesmo. fazer suas coisas. E brilhar. Como um sucesso nato. Ao qual todos podem, se o quiserem. Permita. Mas não se misture. Fique com você. Porque você está. Aonde. Você se coloca. Aonde. E agora. Colocado aí. Você. Respira. E continua a mexer. os dedos das mãos. E dos pés. E vai deixando o seu corpo se mexer. e se espreguiçar. Como se você ainda estivesse. Lá. No alto. Sem abrir os olhos. Ai. Você vai sentir agora a sua cadeira. ou a sua cama. Ou a sua cama. Ou o chão que você está. Vai espreguiçar. E vai ficar. Nesse melhor. Porque. Você está. Onde você se coloca. Um grande abraço. Fica com você. Fica com você. Fica com a certeza. De que está tudo certo. Você já é. O sucesso. É uma sede do espírito. De se ver. Novamente. De se reencontrar. É um tapete que se desenrola. Em sua direção. E a gente se vê. Numa próxima aula. Gratidão.